Quem me jogou macumba, essa macumba não me pegou Quem te jogou macumba, essa macumba não te pegou Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal rapaziada Há muitos pedidos aí da galera Tranquilo, a gente tá gravando aqui no cemitério rapaziada Passando a noite Eu mais Juninho, vamos tentar passar a noite aqui no cemitério, né Juninho? É Vamos passar a noite aqui no cemitério Espero que vocês gostem Curte, comente, compartilha Se inscreva no canal E é isso aí rapaziada Agora são exatamente 11 horas e 5 minutos aí Beleza, 11 horas e 5 E é isso aí rapaziada Já tão quase dando meia-noite aí E estamos dentro do cemitério Vamos ver o que acontece aí Vamos ficar de boa, vamos ficar suave E qualquer coisa a gente vai trazendo pra vocês ao longo do vídeo Beleza rapaziada, tamo junto É nóis, se inscreva no canal Curte, comente e compartilha Não é não Juninho? Compartilha com todos os amigos Juninho já tá com medo aí também A gente tá com medo rapaziada Porque é muito complicado vocês gravarem um vídeo assim E fica até o final que a gente vai mandar salve pra vocês aí no canal Beleza? E espero que vocês gostem Curte, comente, compartilhe Tamo junto Valeu Rapaziada, tá aqui o Juninho A gente acabou de chegar aqui no cemitério E vamos tentar passar pelo menos uma noite aqui com vocês Beleza? É isso aí Vamos que vamos rapaziada Isso é um desafio lançado pra vocês Aliás, vocês lançaram pra nós E a gente tá aqui Rapaziada É muita mensagem Não é não Juninho? Rapaziada, a gente tá aqui no cemitério E agora são exatamente o que horas é isso aí Juninho? Bota aí na tela inicial Agora são 11h18 23h18min Isso aí rapaziada São 11h18min É isso aí Vamos que vamos A gente vai procurar um lugarzinho Então vamos caminhar um pouquinho Juninho? Vamos caminhar um pouquinho Pra gente caçar um lugar pra gente ficar Cadê a lanterninha? Isso A gente tá com a lanterna rapaziada A gente vai clareando Esses lugares Beleza? Estamos aqui dentro do cemitério Gente Eu não aconselho vocês Que estão assistindo É... Entrar no cemitério assim Beleza? Porque é um lugar De muito respeito Né? A gente entra Mas tem que ser com muito cuidado Vamos caçar um lugar pra gente ficar Porque... Só tá começando Né? E é isso aí rapaziada Rapaziada Lembrando bem Essa aqui é uma colega da gente Que ela faleceu Espero que... Que Deus abençoe toda a família Né? E ilumine o coração de todos E abençoe ela também E é isso aí Estamos aqui Deixa eu ver aqui o horário E rapaziada Vamos completar quase 12 horas Mas tá muito longe um pouquinho São 11 horas e 17 minutos E a gente tá aqui no cemitério Cumprindo esse desafio de vocês É isso aí Vamos que vamos Vamos esperar Até... Adorar Chegando mensagem Então hora 10 Mas é isso aí Vamos que vamos Rapaziada Eu e o Júnior Estamos caminhando Estamos buscando um lugar pra gente ficar Não é o Júnior? Estamos buscando um lugar pra gente ficar E é isso aí rapaziada Apesar de tudo A gente vai dar uma ladinha na capela ali também Né? E estamos aqui pessoal E espero que vocês Estejam curtindo o vídeo Comenta, curte, compartilha Se inscreva no canal A gente vai mandar um like pra vocês aí No final Um salve, né? Vamos mandar um salve pra vocês no final Um salve pra todo mundo Comentem aí embaixo nos comentários O que vocês querem que a gente faz O que vocês querem que a gente possa trazer aqui no canal Não é não, Júnior? Estamos aí O Júnior tá meio apreensivo Mas é um lugar muito tenso Vocês gravaram o cemitério, rapaziada Não é muito bom Entendeu? É isso aí Rapaziada Ali tá a capela Né? É o lugar da foto Sumiu? Vixi Olha lá Rapaziada Vixi Rapaziada ali Naquela capela Antes tinha uma foto Lá no meio Porém não tem foto lá no meio Entendeu? Entendeu, rapaziada? Então é tipo É por essas coisas que a gente A gente tem que tomar cuidado Agora Vão Praticamente completar Doze horas da noite A gente tá aqui no cemitério Tá eu O Juninho Estamos sozinhos Não é não, Juninho? Só tá eu e o Juninho Pra cumprimentar esse desafio de vocês A gente tá trazendo esse conteúdo Pra vocês Espero que vocês Possam compartilhar com seus amigos Dar conselho E possa colocar aí na notificação A gente tá aqui Não com falta de respeito A gente tá aqui Com todo o respeito possível E Espero que vocês Estejam curtindo o vídeo Se inscrevam no canal Esse é mais um vídeo Do Caçadores de Espíritos A gente demorou Trazer pra vocês Esse conteúdo no canal Espero que vocês Estejam curtindo agora No canal da gente Não é não, Juninho? Já tá sentindo um friozinho Rapaziada É meio complicado Viu? Mas é isso aí Tamo junto Vamos que vamos Rapaziada Estamos aqui Pra gente dar uma olhadinha Rapaziada Isso aqui é uma capela Né? E Foi enterrado Um corpo De uma pessoa aqui Né? Tá aí a fotografia Da família Familiares Né? 82, né? Isso 82 A gente vai passar um pouco Da noite aqui Vamos procurar um lugar agora Né, Juninho? É Vamos procurar um lugar Pra gente ficar agora Então é isso aí Rapaziada Fica conferindo aí E vamos passar um lugar Pra gente ficar Beleza? Tamo junto É nóis Fica até o final Desse vídeo Que a gente vai dar salve Pra vocês Beleza? Espero vocês Até as 4 Horas da manhã Tamo junto Rapaziada A gente tá aqui É esse momento Agora são exatamente 11 horas E 19 minutos É isso aí 19 minutos 11 e 19 da noite A gente Tem muitos minutos Pra passar aqui É O que foi acontecendo Alguma coisinha A gente vai trazendo Pra vocês aí Beleza? Espero que vocês Acompanhem aí no canal Se inscreva Curte Comenta Compartilha E é isso aí Pessoal Ela só tá escutando Um grito, né? Só o grito Só os gritos Cantando E é isso aí Vamos que vamos No decorrer da noite A gente vai passando Algumas notícias Pra vocês Beleza? E vamos que vamos Tá meio complicado, né? Começou 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 Ó Começou o vento frio Rapaziada Começou o vento Ó Nossa Senhora E essa E esse lugar aqui Esse túmulo aqui Parece uma jaula Uma jaula de prisão Né? E é isso aí Vamos Vamos sentar Em algum lugar A frente E vamos esperar Passar um pouco Entendeu? É isso aí Tamo junto Rapaziada A gente A gente tá aqui Né? Já passaram Exatamente Quais duas horas Já são exatamente Uma hora E vinte e nove minutos Né? Vou confirmar com vocês aqui Uma hora e vinte e nove minutos Aqui está São uma hora e vinte e nove Ainda não, Júnior? E a gente tá aqui Tamo junto E vamos esperar mais Pra vocês Qualquer coisa A gente traz aqui Pra vocês Em primeira mão Beleza? É isso aí Compartilha Olha Bora lá Na hora Rapaziada É isso aí A gente coloca Agora no cochilo Aqui Gente São exatamente Quatro Quatro Vinte e vinte e cinco Quatro e vinte e cinco Da manhã E aí, Júnior? Quatro e vinte e cinco Daqui a pouco Tá amanhecendo o dia O som não pegou Rapaziada O som não pegou A gente acabou Cochilando 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 A lanterna agarrando o olho A lanterna agarrando o olho E a gente passou Cochilando 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 Moço E é isso aí Tamo junto Tô só, rapaziada Vamos embora Tentando que amanhece Agora são Vamos dar Quase quatro e meia, né? Isso Quatro e trinta e quatro Quase quatro e meia da manhã Olha isso aí Rapaziada Quero mandar aquele salve especial Para o nosso amigo Brother Que tá compartilhando O canal NVA99 Do Nosso amigo Bismarck Não é não, Juninho? Nosso amigo Bismarck Que tá sempre nos divulgando Aí no canal No Youtube É o Lucas Neves Né? Tá sempre fazendo umas pegadinhas Muito massa Aí tá na descrição do vídeo Vocês podem acompanhar Beleza? Juninho tá ali Sempre contendo Monitoramento Negócio aqui não tá muito Agradável Mas estamos aí E assim rapaziada Um salve pra toda a galera Que tá nos assistindo Beijo no coração de todos vocês Conte, comente, compartilhe A galera do Céu do Ramalho Tamo junto É nóis E valeu Que eu vou dormir Que eu tô com muito sono Tamo junto É nóis Abraço Valeu família